A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoadas, anunciando e pregando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Nossa vida de igreja é feita de uma participação, de uma diversidade muito grande de pessoas. Durante esta semana nós já ouvimos aquela figura feminina de uma mulher adúltera que era pecadora na cidade e Jesus a acolhe. Hoje nós vemos essas figuras femininas que acompanhavam Jesus, eram as primeiras discípulas. Gente que acolheu a palavra do Senhor, pensemos em Madalena, aquela que depois estava ali de pé junto à cruz de Jesus, aquela que se transformou em apóstola dos apóstolos para levar a boa nova da ressurreição de Jesus. Como você pode participar do reino de Deus e da vida da igreja? Sua palavra, seus bens, seu apostolado, seu jeito de agir, seu testemunho. Ninguém fique de fora. É palavra de vida eterna. Ninguém fique de fora.